Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu já trago-vos a opinião do filme Aitlis, da Jennifer Brown. Eu já estava muito curiosa para ler este livro há imenso tempo. Fiquei curiosa desde que a Pam, do Garota Aito, fez o vídeo dela sobre o livro, que no Brasil já foi traduzido como A Lista Negra, em Portugal infelizmente ainda não foi traduzido. Ela falava muito bem do livro e dizia que era um dos livros favoritos dela e eu fiquei com bastante curiosidade. Depois de ver a capa do livro ainda fiquei com mais... A capa inglesa do livro... A capa americana... A capa em inglês do livro ainda fiquei com mais curiosidade para ler o livro. E este mês decidi que era a melhor oportunidade já que eu estava a fazer leituras que eu já queria fazer há imenso tempo e estou a apanhar o gostinho pelos e-books decidi que iria ser desta aqui ler o livro. E o que é certo é que eu adorei simplesmente o livro. Contando então um bocadinho a história e depois eu conto-vos mais um bocadinho do porquê é que eu quis mesmo ler este livro. Para não dar spoilers antes da história. O livro contou-nos a história de um tiroteio que existiu numa escola norte-americana numa escola secundária norte-americana e que foi protagonizado pelo Nick. E é assim que começa o livro. O livro começa com o tiroteio que existiu na escola. O tiroteio foi basicamente provocado pela uma lista pela hate list que é mais ou menos tipo a lista das pessoas que nós mais detestamos e que foi criada pela Valerie. A Valerie é namorada do Nick. O Nick e a Valerie são dois jovens que são bastante gozados da escola. Cada um tem uma alcunha maldosa. Eles pertencem ao grupo dos mais rejeitados da escola. E a Valerie um dia decide criar a hate list e começar a escrever nela todos os nomes das pessoas que ela mais detesta, incluindo o nome dos pais, de alguns professores, daquelas pessoas, dos alunos da escola que os ostracizam. E ela decide criar essa lista e divide a lista com o namorado, com o Nick. E eles os dois começam a imaginar um mundo. Como é que seria um mundo sem essas pessoas? Muitas das vezes o Nick dá algumas pistas de que irá criar, de que um dia eles vão conseguir ter esse mundo, de que poderiam matá-los a todos e viver sem eles. E o que é certo é que um dia o Nick protagoniza mesmo esse ato e mata algumas dessas pessoas. Começa um tiroteio na escola e a Valerie é a pessoa que põe fim a esse tiroteio pondo-se à frente dele e ele depois no fim acaba por se matar ele próprio e a história continua. É assim que começa a história. No entanto, a história não é só isto, não é só o tiroteio. Depois que o tiroteio acaba, a Valerie sobrevive. E a história é sobre isto. É sobre quem fica a sobreviver. Ela própria, que estava também por detrás um pouco destes assassinatos, destes tiroteios, ela estava por trás também. Não os efetuou, mas a ideia disto tudo também partiu um pouco dela. E ela fica com os pais que não acreditam nela, ela fica a estudar numa escola onde as pessoas olham todas de lado para ela, porque ela também, como que indiretamente participou naquele tiroteio. Ela própria fica com ela própria a pensar porquê é que ele fez isto, porquê é que eu própria fiz isto. E a história é mesmo isso. É sobre o após aquilo, as mazelas que ficam após aquilo. E é um livro muito tocante. Não posso contar, porque a história é mesmo isso. A história é o depois. O que é que vai acontecer depois? Como é que ela vai superar aquilo tudo? Como é que as próprias pessoas à volta dela vão superar aquilo tudo? E é um livro muito tocante. Eu fiquei ainda mais curiosa para ler este livro, depois que eu sou muito fã do Dr. Phil, dos programas do Dr. Phil, e houve um programa, como há uns tempos atrás, houve um tiroteio naquela escola primária lá na América, houve um programa há uns tempos atrás sobre isso, e eles recuaram a um programa sobre um pai que foi falar ao Dr. Phil, do filho que tinha feito um tiroteio numa escola. E ele contou a história dele, disse que nessa manhã tinha saído de casa, tinha dado um beijo ao filho, e tinha dito até logo, e de repente estava no trabalho, e alguém lhe vem dizer que há um tiroteio na escola do filho, e ele dirige-se à escola, para perceber o que é que se tinha passado, e dois colegas do filho chegam ao pé dele e disseram-lhe foi o teu filho que fez isto. E ele contou mesmo que é... é de lhe cair o mundo em cima, e ele contou que depois se dirigiu aos polícias que estavam lá, disse que tinha sido o filho, e disse que quando chegou a casa, depois daquele dia todo que só gritou, gritou e chorou, porque é mesmo isso, é... apesar de tudo aquilo que ele fez, que o filho ele fez, depois quem fica com os olhares, com os comentários, com o peso, todo o mundo em cima, são as pessoas que ficam e que... e que têm que enfrentar o mundo. Então, depois desse programa, eu fico ainda com mais vontade de ler este livro, e devo dizer que é um livro que é muito bom, e que eu acho que deveria ser lido também por... por muita gente, não só para os jovens, mas também pelos adultos, porque este livro aborda menos temas, aborda o facto de as crianças sofrerem o bullying, que hoje em dia é um tema também bastante popular, e que eu acho que é bom, que cada vez mais se abordem estes temas, porque... o bullying também só existe se deixarmos que as pessoas o pratiquem, e por isso que se cada vez mais as pessoas forem falando, e se forem arranjando mecanismos de defesa, o bullying acaba por deixar de existir. Este livro aborda o bullying, aborda o facto de... aborda o suicídio, as pessoas não estarem contentes com aquilo que vivem e as tentativas de... e o suicídio. Aborda também temas bastante familiares, inclusive na vida da Valerie, da sua família em si, que não acredita que... que acredita que ela também esteve envolvida, pelo menos no planeamento do tiroteio, apesar de ela não ter efetivamente morto ninguém, eles acreditam que ela esteve efetivamente no planeamento. Do facto de a perdoar ou não, do facto de ela... Há um momento muito importante no livro do irmão, pode ser spoiler ou não, eu acho que não, em que ele lhe diz a ela que, desde o momento em que aquilo aconteceu, que ele deixou de ter vida. Os pais deixaram de ir ver os jogos de futebol dele, porque não podiam deixar a irmã sozinha, o facto de ele... dos pais não lhe ligarem nenhuma, porque os pais estavam mais preocupados em tratá-la, em vê-la ali. É um livro que aborda diversos temas, o facto de ela regressar à mesma escola onde aquilo tudo aconteceu, o facto de ninguém falar para ela, o facto de ela olhar para os sítios onde o tiroteio aconteceu e não se sentir bem. Portanto, é um livro que aborda imensos temas tocantes. E é um livro que também nos coloca a pensar na vida, coloca-nos também a pensar no valor dos atos, no valor das ações e no valor da vida, não é? Porque nada justifica uma coisa deste género, nada justifica tirar a vida a alguém, muito menos a um jovem, muito menos a um jovem, tirar a vida a um jovem. Por isso, foi um livro que eu adorei simplesmente. Sei que isto não vai ser uma opinião nada de extraordinária, mas vai ser mesmo a minha opinião e um desabafo sobre o livro. Porque eu acho que é daqueles livros que tenho que ler para perceber e para se identificarem ou não com algum destes tipos de temas. No entanto, eu acho que é um livro que está muito bem escrito. Acho que a autora soube aproveitar muito bem estes temas tão fortes, estes temas tão atuais e soube-lhes dar uma forma. Não foi o típico livro clichê que seguiu um determinado tipo de rumo e gostei muito do fato disso. E gostei muito da escrita da autora, gostei da forma como ela desenvolveu determinados tipos de assuntos, a forma como ela desenvolveu também o futuro da Valerie e a forma como ela encara depois todo o tipo de coisas que lhe vão acontecendo depois daquilo tudo. E gostei muito do livro. Esperava muito que este livro fosse adaptado para Portugal, que se fosse traduzido para português, de Portugal, porque eu acho que é um tema bastante atual até para nós. Já tivemos um caso, não no Tiroteio, mas um caso de uma coisa destas numa escola, que acho que é uma coisa que está cada vez mais atual no mundo. E eu acho que era um livro que também teria algum público-alvo cá em Portugal e por isso eu acho que gostava de ver este livro traduzido. E é isso. Digam-me em comentários se vocês já leram este livro, o que é que vocês acharam. Se vocês gostam deste tipo de temas ou não, mais duros. Espero que tenham gostado desta minha estranha opinião. Não se esqueçam de colocar gosto, subscrever aqui o canal para ficar a par de todas as novidades. As minhas redes sociais também vão estar todas na caixa de informações. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho